Voltamos aqui com o Pokémon Masters EX, que aqui no especial de Battle Villa Halloween. E, cara, pode botar no comentário, tá? Se tiver saído já a atualização, eu acho que isso aqui vai sair na semana prevista para atualização. Então, eu tô gravando 50 CDs, eu não sei de nada, tá aqui em vídeo, mas já tô ansioso já. Então, vamos lá, vamos lá para a ação aqui, né? O que interessa a ação aqui, vamos ver como é que tá aqui. Status. E, no vídeo passado eu mostrei, falei, expliquei que esse time eu tô fazendo agora. Eu corri com ele os 10 primeiros rounds e vi que ele não tinha condições de ir até o fim só com ele. Então, fiz um outro time para correr mais rápido, para poder chegar nessas principais aqui e jogar. Esse do mês sabe que vai ser aniquilado, né? Então, vamos só jogar nosso jogo, fazer os buffs e brincar um pouquinho aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir cada das coisas. Então, uma coisa que eu não consigo pedir, mas eu vou pedir aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe. Ajuda demais. O canal, esse mês, vou ser sincero, tá sendo tenebroso. Eu fiquei mal acostumado nos últimos meses aí, estou em alta, o canal. O canal até chegou no... Mas isso aí é reflexo do jogo, né? O jogo também tá meio... Nessa reta final desse mês aí. Tá meio ruim, então... Infelizmente, o jogo dita... As regras por aqui, né? O canal... Eu já estou acostumado. Mas como nunca... Meu foco nunca foi... O Deus, né? Meu foco também foi compartilhar... Ajuda-tina, então... O que aconteceu? Meu foco... Oita vida... Eu vou devagar mais o escudo. Pode deixar de mim morrer. eu vou dar logo um buff desse aqui, posso fazer o meu logo de pote é um ótimo pote, eu dei o reflack eu preciso de vargar eu esqueci agora, eu negrei agora, vou buscar a carga agora eu não queria matar não é? eu não quero matar não é? eu não quer matar, matei ae o negócio é o lugar de até com ele Eu não quero que desça com o movie não, hahaha, não quero que desça com o movie não, eu vou dar primeiro. Eu vou te ver com o movie não, eu vou dar primeiro. O movie não vai ser tão rápido. Falei demais no outro, mas agora você falou um pouco dele. Acontece que hoje folga no domingão, eu vou abrir o coração aqui para vocês. A descendência dos movies, para você ter ideia. Acabei de acordar, não tem o que fazer. Aproveita que estou só em casa, a patroa foi para a mãe dela. É o que a gente faz, qualquer marido normal faria. Fale seu videozinho para o YouTube. Ai ai. Tá ai. Como é que o time de fantasma não consegue vencer, né? Na verdade o time de fantasma pôr no lado, né? Caramba, nada errado, não adianta. O próximo, queremos arrebentar, mas o próximo... Eu acho que tem um ponto negativo. Vamos lá, vamos lá ver. O próximo vai ser a final, vai ser o último vídeo desse especial. Dessa vez eu quis, eu não quis fazer todos os rounds, só fiz só os três últimos. Aqui já. Peguei esse aqui. Como já falei, esse é o último. Depois esse não tem mais. Deixa eu ver isso aqui. Como é que está a fraqueza? O próximo vai ser esse. Toda fraqueza é tipo Dark, mas aí ó. Parece que o Torto no Haltrita não é brinquedo não, hein? Ele tem aquela magia de coisa fraqueza, coisa e tal. Não sei se aquilo ali encaixa com passiva, aí o golpe da Lula não sei como é que entra nessa situação. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau. Um forte abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.